Senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir desse momento, nos termos do Decreto Legislativo nº 412, de 2019, passaremos ao ato solene para a outorga do diploma Amigo do Idoso, assim peço ao cerimonial que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Senhoras e senhores, agradecemos aqui a presença de todos vocês neste ato solene de entrega ao diploma Amigo do Idoso 2023. Agradecemos aqui a presença da Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e também a autora do decreto que instituiu a sua homenagem, a doutora Márcia Santo, que está aqui com a gente. Agradecemos também a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, que hoje representa aqui o nosso prefeito Isaías José de Santana, a senhora Patrícia Giuliani. E agradecemos também a presença do senhor Edinho Guedes, nosso Secretário Municipal de Mobilidade Urbana. Demais autoridades que a necessidade de agradecermos são os vereadores da Câmara da Melhoridade que estão presentes aqui com a gente. A senhora Edinalda de Oliveira Silva Alves, o senhor Francisco de Assis Santana, o presidente da Câmara da Melhoridade, o senhor Hélio de Souza da Silva, o senhor José Clemente de Melo, o Zusa, o senhor Silvio do Amparo e a senhora Rosângela Silva, a primeira secretária da Câmara da Melhoridade. Agradecemos também a presença do senhor Tiago Leme Lafalse, que é o gestor operacional da EDP, a senhora Andréa Cristina de Souto Silva, analista de poder público também da EDP, e a senhora Elaine Cristina Galvão de Andrade Hidalgo, nossa secretária municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jacareí. Por fim, agradecemos aqui a presença do vereador da Câmara Jovem, Adonirã Kerry, que está aqui com a gente. Senhoras e senhores, sobre este decreto no qual nós estamos tratando, ele é a sessão solene para a concessão do diploma Amigo do Idoso. Foi instituído através do Decreto Legislativo 412 de 2019, de autoria, como disse então da vereadora doutora Márcia Santos na época. De acordo com o decreto, o diploma deve ser concedido para as pessoas físicas e jurídicas que apresentarem investimentos em atendimento ao idoso no nosso município. A indicação é feita pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que neste ano indicou a EDP São Paulo e a FITESA Não Tecidos S.A. Vamos agora, senhoras e senhores, assistir a um vídeo, uma matéria produzida pela TV Câmara Jacareí, que fala um pouco da homenagem de hoje. O Conselho Municipal do Idoso de Jacareí anualmente reconhece empresas que destinam parte de seus impostos ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, premiando-as com o selo Amigo do Idoso. Nós do Conselho, a gente analisa as pessoas físicas e jurídicas que mais contribuíram ou economicamente ou em ações para as políticas públicas no nosso município, a pessoa idosa. E na nossa reunião ordinária, que nós todos, os 16 conselheiros, se reúnem todo mês, a gente escolheu ali dentro do Conselho os nomes das duas empresas que mais contribuíram no último ano para as políticas públicas que nós, enquanto conselheiros, fiscalizamos, que é as nossas ILPIs e o próprio município. As empresas premiadas no ano de 2023 foram a EDP e a FITESA, que destinaram parte dos seus tributos para o Conselho Municipal do Idoso de Jacareí. Segundo os administradores, ter o olhar voltado para os idosos é uma forma de reconhecimento. Apesar da FITESA ser recente aqui em Jacareí, o pessoal que trabalha aqui é de Jacareí há muito tempo. Então, a gente conhece as pessoas que trabalham nessas fundações, a gente confia e a gente tinha certeza que ia ter um destino certo. Foi por isso que foram escolhidos os conselhos do idoso. A FITESA tem uma fundação em Porto Alegre, a Fundação Ling, que apoia, tem como carro-chefe a cultura, educação, empreendedorismo e isso abrange também o idoso, que a gente tem que pensar que tudo é para todos. E a importância da gente dedicar todo o nosso esforço também para as entidades que apoiam o idoso, a gente precisa apoiar quem tanto entregou, eles dedicaram uma vida inteira a ter o que a gente tem hoje, a nossa base, agora é a nossa vez de retribuir. A EDP tem quatro pilares de atuação social, educação inclusiva, cultura transformadora, transição justa de energia e o pilar sociedade saudável. Nesse pilar nós temos um olhar muito importante para o apoio à qualidade de vida do idoso. Então nós investimos em parceria com os conselhos municipais da pessoa idosa. E Jacareí é um dos municípios que recebe recursos da EDP com um olhar para o idoso. O selo Amigo do Idoso é entregue na Câmara Municipal de Jacareí através de ato solene, que será realizado no dia 11 de outubro, às 9 da manhã. A Câmara Municipal fica localizada na Praça dos Três Poderes, no número 74, no centro. Senhoras e senhores, apenas para correção aqui, senhora Elaine Hidalgo, juntamente com o senhor Matheus Campos, são os representantes aqui da empresa Fitesa, não tecidos SA, uma das homenageadas no dia de hoje. Passaremos então agora ao momento das entregas dos diplomas. Convidamos então primeiramente a presidente do Conselho Municipal do Idoso, doutora Márcia Santos, e a representante aqui do prefeito, a senhora Patrícia Giuliani, que venham à frente para a entrega da homenagem. Por enquanto a mesa não é. A mesa também? Pode ser isso, a mesa juntamente com a doutora Márcia Santos e com a Patrícia Giuliani. Márcia Santos e com a doutora Márcia Santos e com a doutora Márcia Santos, Senhoras e senhores, convidamos então primeiramente os representantes da EDP São Paulo, o senhor Tiago Leme Lauface, gestor operacional, e senhora Andréia Cristina de Souto Silva, analista de poder público da EDP. Aplausos Aplausos Convidamos agora, senhoras e senhores, a senhora Andréia Cristina de Souto Silva, analista de poder público da EDP. A representante da FITESA, não tecidos S.A., Elaine Cristina Galvão de Andrade Hidalgo, que é controller site da FITESA. Aplausos 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 Bom dia a todos. Já estou ficando arrozinho de festa aqui, né, gente? Mas é com muita alegria que estou aqui representando a Câmara da Melhoridade da nossa cidade para o fim de proceder aos agradecimentos. A Câmara da Melhoridade, que ora represento, muito respeitosamente cumprimento a todos os senhores vereadores, na pessoa do presidente, senhor Abner Rosa, que nos dá essa abertura. Ao senhor Francisco de Assis Santana, pastor, presidente da Câmara Municipal, perdão, da Câmara da Melhoridade. A doutora Márcia, que é ex-vereadora, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso, que é uma incansável batalhadora em prol de todas as causas de implantação de políticas públicas em prol da pessoa idosa do nosso município. Além de ser, em primeiro lugar, como base, uma médica voltada para as pessoas idosas e que ela é muito amada só por causa disso. Parabéns, meu abraço. Quero agradecer a todos vocês que aqui estão hoje na nossa plenária. cumprimento a cada um, não importa a razão, a raiva, a briga, a necessidade. O que importa é que cada um de vocês está aqui hoje para demonstrar que você existe, que você é eleitor, cidadão e que pode e deve, porque tem direito e dever, de demonstrar, de cobrar, de contribuir. Bom dia a todos vocês. É muito importante agradecer, sim, hoje apenas duas empresas. No futuro, se Deus quiser, serão muito mais, não é? A FITESA, a EDP, aqui também representadas, e que, através do Fundo Municipal do Idoso, contribuiu para que as ILPIs, que nós chamamos de asilos, pudessem efetivar reformas, contratar profissionais, enfim, fazer promoção para a vida. E nós temos que aprender, pessoal, cada um de vocês que não tem nem 50 anos, se preparar para envelhecer, porque envelhecer é dádiva, é graça de Deus. Digo isso porque acabei de completar 70, estou feliz da vida, só que infelizmente estou remediando saúde. Vamos trabalhar na preparação da velhice para que todos nós, que já nos tornamos longevos, chegamos, sim, à idade avançada, a ser idosos, saudáveis, felizes, participantes e ativos. Porque a cada ano é assim que nós estamos nos tornando. A cada um de vocês que colabora com a pessoa idosa, através do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, pessoa física, pessoa jurídica, você, pessoa física, pode contribuir, sim, anualmente, destinando uma parte do seu imposto de renda, você não desembolsa a mais, você desembolsa daquilo que você vai pagar para o fisco. Então, fiquem sempre atentos à época da declaração do imposto de renda e a pessoa idosa, da nossa cidade em especial, já agradece. Por isso, sabe, é importante destacar que a captação desses recursos é essencial. É essencial para celebrar a vida e não para assistenciar. Nós precisamos celebrar, preparar, para que cheguemos bem, inteiros, saudáveis. Vamos gastar menos com remédios e vamos ser mais felizes. Então, eu digo, menos assidencialismo e muito mais educação e preparo, porque todos nós merecemos. Nesta oportunidade, eu venho falar um pouquinho do pioneirismo de uma pessoa que eu particularmente amo, respeito, admiro e abraço. Não está presente aqui por questões de saúde, neste momento está passando por uma microcirurgia. Enfim, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, nossa gratidão. É o senhor Adilson Domiciano de Jesus, que começou como enfermeiro lá na antiga Papel Simão. Ele foi e será sempre a pessoa que lutou incansavelmente em prol dos idosos, pela instituição da Câmara da Melhor Idade, primeiramente pelo Conselho Municipal do Idoso. Ele começou no projeto pró-idoso. Então, hoje, especialmente, nossa gratidão, nosso reconhecimento pelo trabalho do Adilson Domiciano de Jesus, que trabalhou muito, deu muito trabalho para os vereadores, para as autoridades de maneira geral. E eu digo deu muito trabalho porque eu era oficial de promotoria, eu trabalhava no fórum junto com o promotor doutor Nelson Garcia Rosado. Esse homem ia lá quase todos os dias, porque precisava da intervenção do Ministério Público para a garantia dos direitos à saúde, para começar a saúde da pessoa idosa. E o doutor Nelson Rosado era o promotor da cidade, que era o pai dos pobres, era assim que ele era conhecido, inclusive o promotor que, além de ser o promotor criminal, o promotor de justiça em si, ele era o promotor que trabalhava em prol dos direitos da pessoa idosa e pessoas portadoras de deficiência. Faleceu recentemente, mas também vai ficar sempre na nossa lembrança. Então, por isso que eu vejo a importância de destacar o trabalho do Adilson Domiciano, que compara ao agricultor, que ara a terra, prepara o solo e lança a semente. E dessa semente, eu pessoalmente sou um dos frutos, cada um de nós pode ser um desses bons frutos, não é? Através da Câmara da Melhoridade, através do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa foi criado por uma lei municipal de 25 de abril de 1994. Ele, o Adilson, foi o primeiro presidente, assim como ele foi o primeiro presidente da Câmara da Melhoridade. E por outras gestões, ele sempre trabalhou, sempre brigou, sempre deu trabalho, gente. Mas o que nós usufruímos hoje, nós devemos a esse trabalho pioneiro. Minha gratidão imensa. Então, eu costumo dizer também que seria necessário um dicionário especial para dar destaque a cada pessoa que trabalhou, assim como com o Adilson, que deu a mão para o Adilson nesse trabalho, sabe? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, agradecendo a contribuição tão importante da empresa, ou das empresas, não é? A FITESA e a EDP. Então, eu vou, assim, parafraseando, para encerrar, porque eu sei que já falei demais. Adilson Domiciano de Jesus, tiro o meu chapéu para você, com muito orgulho, gratidão, por tudo que já fez por nossa cidade. Parabéns, Adilson, porque dia 5 de outubro ele ainda fez aniversário. Ele é octogenário, mas está em pé. Que Deus lhe conceda vida longa e com saúde restaurada, para bem aproveitar. A Câmara da Melhor Idade o cumprimenta, carinhosa e orgulhosamente, com a nossa eterna gratidão. Abraços para você, Adilson Domiciano de Jesus, o grande amigo de todos nós, em especial de cada pessoa idosa do município. Senhores, vocês aqui presentes, muito obrigada. Um abraço. Senhores e senhores, convidamos agora a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, doutora Márcia Santos, que também é autora do decreto que instituiu a homenagem de hoje. Bom dia a todos. Estou na voz de todos. Bom, primeiro, bom dia a todos, novamente, e agradecer ao presidente da Câmara, a Abre, e em nome dele eu estendo a todos os outros vereadores. A secretária, Patrícia Giuliani, em nome dela ao prefeito e ao secretário presente. A Andréia, a todos aqui homenageados. A Rosângela, em nome dela, a Câmara da Melhor Idade, e também nossa conselheira, também do idoso. A Oswaldo, que está no plenário. Aqui eu quero dar o meu bom dia a todos os conselheiros da pessoa idosa do nosso município que aqui estão presentes. Esse projeto que nós, enquanto casa, organizamos e temos que promover, ele vai de encontro alimentar a responsabilidade, a corresponsabilidade de todos nós. Nós estamos num país que está envelhecendo. E nós, que há pouco, daqui a seis anos, seremos idosos na mesma proporção do que a população jovem, já devemos ontem pensar em políticas públicas para a pessoa idosa. E pensem, o estatuto, ele não diz só qualidade na saúde, não diz só acesso a medicamentos e a médico. Promover dignidade a toda pessoa, e principalmente a pessoa idosa, é promover cultura, lazer, acessibilidade, interação social, felicidade e dizer para todos que todos estão vivos e todos têm direito à vida. E para isso, nós, Conselho do Idoso, estamos aqui para empoderar e dar poder de fala a todos os maiores de 60 anos. E esse instrumento, dentre outros, ajuda a promover e a clarear, vamos dizer assim, a todas as pessoas físicas e jurídicas, infelizmente, a nossa pessoa física, que é o Adilson, não pôde estar aqui presente, mas a pessoa jurídica, entender também que todos nós somos responsáveis a ofertar essa dignidade, seja investindo no Conselho, através do fundo, para que novas políticas e novas ações possam ser feitas à pessoa idosa, como eu falei, não só saúde, como ações, mão da massa, ouvir, interagir, acolher o idoso. Porque esse é o nosso papel, não só como pessoa física ou jurídica, mas como pessoas, como ser humano, acolher ao outro, respeitar uma história, respeitar uma dignidade. E aí eu quero agradecer que, neste ano, podemos aqui homenagear a FITES e a IDP, que compreenderam, que podem e fazem parte dessa responsabilidade também. E tem esse olhar, essa população que cada vez está mais empoderada, está viva e ela existe dentro da sua diversidade. Como todos nós, jovens ou meia-idade, somos diversos, o idoso também. E devemos respeitá-lo. Além de agradecer a FITES e a IDP por esse investimento, não posso deixar, como a Rosângela mesmo mencionou, de mencionar a nossa pessoa física, também tão importante como foi o Adilson. Este ano, o nosso conselho faz 29 anos. E ele foi o start, foi a pedra fundamental desse conselho, local de representação de todos da nossa cidade com mais de 60 anos. Então, pessoal, vamos pensar que cada um de nós precisamos, sim, acolher o idoso, investir na pessoa, seja como o seu Adilson, seja a IDP ou a FITES, mas é responsabilidade de todos aqui presentes e de você, jacareense, que nos está assistindo e ouvindo. Vamos pensar, não numa sociedade só para essa população que aqui já está conversando e dizendo, mas para todos, porque a população idosa é a representação de uma sociedade como um todo. Ela tem um legado e, por isso, todos nós devemos trabalhar por todos e por ela. Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores, representando aqui os secretários municipais da cidade, convidamos agora a senhora Adinho Guedes, secretário de Mobilidade Urbana. Sr. Presidente, Abner, membros da mesa, Paulinho, Sônia, empresários, vereadores, ex-colegas aqui, Hernani, Pastor, Sazak, atuais legisladores presentes aqui no plenário. Eu queria deixar um abraço em nome de todas as munícipes e para a Lena aqui, para a Patrícia. E registrar, não poderia deixar de registrar e pedir para a Pátia falar, mas como abriram para a gente falar, a nossa gratidão ao Conselho do Idoso. Toda a política de acessibilidade que nós desenvolvemos tem a participação de dois conselhos parceiros, da pessoa com deficiência e com idoso. E a doutora Márcia, como uma médica, alguém que trabalha para curar as pessoas, labuta por essa bandeira de uma forma brilhante, nos ajudando. Teve uma participação muito importante na rota de... as rotas acessíveis que a gente fez na cidade, são mais de três quilômetros. A gente vai sair agora, vamos fazer uma vistoria lá na calçada da Santa Casa. E agradecer esse diálogo feito e também o trabalho dos membros dos conselhos. É muito importante esse trabalho para ajudar o poder público cada vez a atender melhor esse idoso que a gente vai aprender cada vez a tratar e ter mais números, graças a Deus, participando da gente por conta do avanço da medicina. A gente vai ter cada vez mais idoso, o nosso pirâmide está invertendo e a gente tem que aprender a respeitar, dar dignidade e criar condições de vida saudável e justa para esses seres tão importantes que construíram o caminho que a gente está fazendo agora. Então, a gratidão também às empresas que fizeram essa destinação. O Conselho realmente e o fundo merecem receber esses recursos para nos ajudar a executar as políticas públicas que vão tornar menos dolorosa, talvez, esse momento da vida difícil e que a gente deve olhar com carinho e tanta atenção. Então, parabéns, parabéns às empresas e à Câmara por fazer esse reconhecimento e fortalecer e que a gente possa trazer mais empresas e mais noações o ano que vem. Muito obrigado. senhoras e senhores, convidamos agora a senhora Patrícia Juliane, secretária municipal de Assistência Social, que hoje representa aqui o nosso prefeito Isaías José de Santana. Olá, bom dia. Quero cumprimentar aqui o Abre, nosso presidente da Câmara, em nome dele cumprimentar todos os meus colegas aqui, os vereadores aqui da casa, Cumprimentar também as duas empresas que estão aqui, na figura da FITESA e da EDP, muito obrigado também pelo trabalho de vocês. Também cumprimentar o pessoal do conselho, o senhor Francisco está aqui, do Conselho do Idoso, e dizer para a gente que esse momento é um momento oportuno quando as empresas se apoiam ao conselho municipal e a nossa presidente aqui, a Márcia, está aqui também, grande parceira nossa, também. E quando vocês, as empresas, têm esse olhar, como a Márcia falou, sobre a responsabilidade social, faz com que a gente tenha uma coparticipação entre os poderes, entre a sociedade civil, entre as empresas e a gente do poder público. A gente está no mês do idoso, e nós fizemos várias ações, a última ação que a gente fez, que foi uma festa muito bonita aqui, que foi na festa do Missy Mister, do idoso, e nós tivemos um senhor com 104 anos, que foi eleito, ganhou o seu, participou como Mister, ganhou como Mister com 104 anos. Esse senhor, com 104 anos, ele faz atividade no Viva Vida, fez a subscrição no Viva Vida, vai no Bom Prato almoçar todos os dias e depois volta para fazer os alongamentos. 104 anos. Então, a gente está falando de uma cidade que está envelhecendo com qualidade, com responsabilidade de trabalho. As empresas, como eu mencionei, quando vocês se aproximam de nós, a gente sabe que vocês têm a responsabilidade de vocês enquanto empresa privada. Mas quando vocês se aproximam, vocês contribuem muito. E eu tenho participado de alguns seminários e a gente está evoluindo, eu acho que essa informação cabe para todos nós. A gente está falando sobre a longevidade, como a Márcia comentou. Já existem pesquisas que dizem que nós vamos viver a nossa faixa etária aqui de alguém que está mais próximo à minha idade ou alguma coisa assim mais próxima, nós vamos viver até os 90. Mas quem, a geração dos filhos das pessoas que vão viver até os 90, vão viver até 120 anos. E os netos dos que estão com 120 anos vão viver até 150 anos. E é essa a nossa estimativa. E as empresas, o que eu achei, eu vou falar na figura da Elane, porque a Elane é uma amiga minha de colégio e é tão bacana quando a gente se encontra, sempre dá um burburinho quando eu falo dos 120, 150. Gente, toda vez que eu vou comentar sobre isso, todo mundo para para poder refletir como é que está para chegar a essa idade. Tem quem está com 60 anos que está na metade do caminho ainda. Tem muita coisa pela frente. E eu tenho participado de alguns seminários e as empresas, aproveitar que vocês estão aqui, e vou falar para a Elane também e para o pessoal da IDP, de que as empresas hoje já estão olhando com um olhar diferenciado para os 60 a mais, que é para poder voltar a empregar essas pessoas por conta do tempo de vida útil, óbvio, mas pela sua experiência profissional. Então, as empresas estão começando a contratar pessoas acima de 50 e de 60 anos, porque já consegue visualizar ali a responsabilidade, a experiência, muitas coisas que fazem o fator de produtividade da empresa crescer também. Então, nós estamos falando de uma cidade que tem um olhar de uma qualidade de vida saudável, uma cidade que fala sobre as responsabilidades dos 60 a mais, de como a gente faz política pública, na saúde, na educação, na assistência. E hoje é um dia de celebrar e agradecer. Vocês que fazem o depósito no fundo do idoso, esse fundo do idoso fica vinculado à Secretaria de Assistência Social, junto com a decisão e a importância do conselho do idoso na figura da Marcia, para que possa destinar esses recursos. Então, hoje a minha fala aqui em nome do prefeito, que não pôde estar aqui hoje, é agradecer o olhar sensível de vocês, a responsabilidade de co-participantes do município, entendendo que nós moramos nessa cidade, nós temos responsabilidade com ela e principalmente com os nossos idosos. Então, eu queria agradecer a todos que se envolvem nessa causa, que sobem nessa tribuna para falar sobre qualidade de vida, até porque independente da idade que a gente esteja no momento, nós todos estamos envelhecendo diariamente. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então, independente da idade que a gente esteja, a gente precisa contribuir para a nossa cidade, para que a gente também envelheça com qualidade. Então, nesse dia, eu só quero, de fato, agradecer e parabenizar que vocês recebam essa homenagem justa às empresas, que vocês sejam exemplo para as outras empresas também. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, convidamos agora o senhor Tiago Leme Lafalse, gestor operacional da IDP São Paulo, para a sua saudação. Bom dia. Bom dia. Na presença do presidente da Câmara, Abner, gostaria de cumprimentar a todos e a todas. E, primeiramente, gostaria aqui de agradecer esse reconhecimento, que é prova do que a IDP está no caminho certo nesses investimentos que estão sendo realizados, não só aqui em Jacareí, mas em outros municípios também aqui de São Paulo. Atualmente, a IDP possui quatro pilares de atuação, que é educação inclusiva, a cultura transformadora, transição energética e sociedade saudável. Dentro desse pilar de sociedade saudável é que isso enquadra o investimento que está sendo feito agora para os idosos. Além disso, nós temos ali uma atuação forte em crianças, envolvimento de crianças, adolescentes, e esse olhar para o investimento, para a qualidade de vida dos idosos. Há três anos, a IDP está investindo na Associação Humanitária Amor e Carinho, onde foi possível realizar inúmeras melhorias ali no prédio, na estrutura, para garantir a qualidade de vida e segurança desses idosos. Obrigado novamente pelo reconhecimento. senhores e senhores, por fim, convidamos aqui o senhor Matheus Campos, que aqui representa a empresa Fitesa, não tecidos, S.A., para sua saudação. Obrigado. 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 Bom dia a todos. A Fitesa agradece ao Conselho do Idoso, representado por sua presidente, doutora Márcia Santos, pela indicação da empresa como empresa amiga do idoso. A Fitesa tem como premissa participar da comunidade através do apoio a entidades sérias da qual o Conselho do Idoso apoia. Sabemos que os recursos destinados a essa entidade serão aplicados da melhor maneira possível para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos de nossa cidade. Aproveitamos para agradecer a todos os envolvidos diretamente nessa causa que devolve para quem tanto contribuiu para nossas vidas até agora. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ressaltamos a todos aqui que esta solenidade estará disponível em nosso site em breve e também será reprisada pela TV Câmara Jacarei. As fotos desta sessão também estarão disponíveis nas nossas redes sociais, assim como no nosso site oficial. informamos também que agora ao final desta solenidade faremos as fotos e as entrevistas oficiais. Faremos inicialmente fotos com vereadores, autoridades e os homenageados. Em seguida será liberada por esse caminho ou por ali a entrada do público em geral para os demais cumprimentos e fotos particulares. Passamos agora para o nosso presidente desta casa, vereador Abner Rosa, que fará o encerramento desta solenidade. Agradecemos a presença de todos, suspendo a sessão, declaro encerrada a presente solenidade, suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos fazer as fotos oficiais. Tchau, 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 tchau.